Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando, falar sobre Bolsa Família, conta digital para receber o dinheiro, é isso mesmo, mudanças. É isso que vai ter? O que é que diz aí? O presidente da Caixa Econômica Federal, olha, os beneficiários do Bolsa Família poderão ter conta digital para receber o dinheiro, a medida deve fortalecer o movimento de bancarização no Brasil e consolidar as operações digitais da Caixa Econômica Federal. Como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que está a família? Pois é, pessoal, essa é a novidade que o presidente da Caixa Econômica Federal vem comentando, né? O Pedro, eita, velho Pedro de guerra. Pois é, é o seguinte, o atual meio de pagamento do programa Bolsa Família, o cartão cidadão, poderá ser trocado pela poupança social digital que é aberta pela Caixa Econômica Federal. Atualmente, o meio de pagamento é utilizado para depósitos, auxílio emergencial, sendo que o governo federal pretende estender isso justamente para o uso dos beneficiários do Bolsa Família. Fala-se muito que o Bolsa Família continuará em 2021 e com valores maiores, né? Fala-se que poderá aumentar de R$ 100 a R$ 150 por beneficiário, tá? Uma crescima. Está em debate. O auxílio emergencial em 2021 está em debate também, inclusive, sobre até a décima parcela que poderá ser paga em janeiro, a cada mês, dependendo da pandemia, se os números, se os números aumentar. E aí, cada mês, mês de janeiro, mês de fevereiro, cada mês, será avaliado se vai ter um aumento ou não. Caso tenha um aumento, o valor será automaticamente pago, ou seja, começando a décima parcela em janeiro, fevereiro, se tiver mais pandemia, mais um mês de fevereiro, março, do mesmo jeito, tá? Previsão de três, talvez quatro parcelas. É um debate que está acontecendo, alguns parlamentares vêm comentando isso nos bastidores, que o presidente e o Paulo Guedes, eles não queriam auxílio, porém, com essa mudança agora repentina dessa segunda onda de pandemia, tudo pode acontecer. Bem, voltando aqui ao Bolsa Família, de acordo com a imprensa, em condição de anonimato, vários órgãos divulgaram fontes com conhecimento direto do assunto, inclusive teve até o próprio R7, que falou sobre isso, uma matéria que foi publicada no jornal, no site R7, em condição de anonimato, duas fontes com conhecimento direto do assunto, confirmaram a mudança. Segundo um documento interno do Ministério da Cidadania, a transição do cartão para a conta envolverá a prorrogação até abril do ano que vem, de um contrato firmado no passado com a Caixa Econômica Federal, ao custo de R$ 210,9 milhões. Esse valor corresponde a uma redução de mais de 10% em relação ao valor que seria pago sem a poupança social digital. Isso porque o Banco Estatal propôs a cobrança de R$ 1,89 por cada crédito em poupança digital, frente ao valor de R$ 2.100 e, aliás, o valor é de R$ 2,15. Uma economia aí baixando para R$ 1,89, essa diferença por cada pagamento feito ao beneficiário do Bolsa Família, nesse valor R$ 2,15, que é cobrado hoje, nesse momento, em dia para pagamento do auxílio do cartão cidadão. E aí o valor reduziria para R$ 1,89. Agora imagina aí R$ 14,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Cada operação dessa, eles pensam também fazer essa redução nesses valores, né? Ou seja, cada operação que é paga hoje R$ 2,15, baixaria para R$ 1,89. Um montante de mais de 14 milhões de pessoas, o governo está vendo isso aí. Agora, muita gente questiona, ô Alex, mas de fato, como deve funcionar isso? Bem, pessoal, antes de mais nada, deixa eu pedir para você dar logo um like, um joinha, é importante você fazer isso agora aqui embaixo, tá certo? Quando você está vendo esse like, dá esse joinha, é importante demais você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto e termina esquecendo, tá? Esse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Enquanto tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá certo? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, esse aí eu apresento a Caixa Econômica, o Pedro Guimarães. Bem, como deve funcionar e quais as mudanças para quem é de fato do Bolsa Família? A poupança social digital deve oferecer aos beneficiários do Bolsa Família as mesmas funcionalidades do cartão cidadão da Caixa, como o SACs nas agências do próprio banco, nas lotéricas ou também nos caixas eletrônicos. E somado esses serviços, também deve liberar transferências e pagamentos de contas via aplicativo Caixa Tem, numa conta que tem aí a tarifa zero. Muita gente reclama, porque o Caixa Tem é muito lento, esse Caixa Tem provoca muita dor de cabeça, mas o próprio Pedro Guimarães vem dizendo que com o fim do auxílio emergencial, quando acabar, tá? Então, é aproximadamente mais de 60 milhões de pessoas, isso teria uma redução de 45 milhões de pessoas que deixaria de receber o auxílio e aí o Caixa Tem ficaria mais light, ficaria melhor de operacionalizar, palavras do presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães. Bem, uma das fontes afirmou que muitos recebiam o Bolsa Família, mas não tinham conta em nenhum banco. Agora, tem uma opção a mais nessa situação, de graça, né? E quem usar o banco digital, será justamente aí, terá uma despesa menor para Caixa e aí também o governo federal já pensa nisso, diminuir despesas, por isso que seria colocar esse aplicativo Caixa Tem para todos os beneficiários do Bolsa Família. A medida deve fortalecer o movimento de bancarização no Brasil e aí consolidar as operações digitais da Caixa. Cerca de 35 milhões de brasileiros passarão a contar com serviços bancários pela primeira vez nesse ano, depois terem solicitado o recebimento do auxílio emergencial. Alex, quer dizer que quando acabar o auxílio emergencial, a previsão é que os beneficiários do Bolsa Família terão uma conta digital para receber o dinheiro, é isso? Exatamente. Essa é a medida que o governo pensa em reduzir custos e aí dá essa opção também de pagamento. Você que faz parte do Bolsa Família poderia também pagar usando o seu aplicativo Caixa Tem, caso seja necessário. Mas o sistema antigo de receber nas casas lotéricas, pelo que o Pedro Guimarães vem falando, vai continuar. Quem tem o cartão amarelo, vai. Muito bem. Deixou o microfone parado. É o projeto que o governo federal tem, diminuir custos e aí se diminuir custos, o que vai acontecer? Justamente isso. O governo tem interesse, além de diminuir custos, dar essa opção a mais para quem é beneficiário do Bolsa Família para fazer os seus pagamentos online sem ter necessidade de ir até a Caixa Econômica ou na Casa Lotérica. Para o governo, é cortar custos, diminuir, reduzir custos. E para o beneficiário do Bolsa Família, segundo o Pedro Guimarães, ele não vai ser penalizado com nada. Muito pelo contrário, ele vai ter uma conta digital aberta para poder movimentar e ainda pagar contas online e vai continuar usando o mesmo cartão amarelo, o cartão do Bolsa Família, fazendo aquele mesmo processo de operação. Normalmente, quem não quiser se adequar ao sistema da conta eletrônica, ou seja, da conta digital, usando o aplicativo Caixa Tem. Resumo de história. É uma opção a mais para o beneficiário do Bolsa Família, essa conta digital. Pelo menos é isso que o Pedro Guimarães vem dizendo, ele que apresenta a Caixa Econômica Federal. Portanto, pessoal, nesse vídeo, os beneficiários do Bolsa Família poderão ter essa conta digital para receber o dinheiro também por essa opção Caixa Tem. O que você acha? Complicado ou não? A opção que você já vem usando continuará. Será mais uma opção para você. A sua opinião a respeito disso aí. Pessoal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam receber essas informações. Tá bom? Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Blog Alex Silva. Deixei mais de 300 vídeos lá no Instagram. Vai lá. Muita gente está tirando suas dúvidas no Instagram. Tá bom? Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.